O que é o Flamengo? O Flamengo perdeu de novo Está brincando com o técnico Luxemburgo Usando o personagem do Teletubbies O torcedor carioca Não está nem brincando com o Luxemburgo Depois da derrota, hoje o torcedor não acordou O Brasil eliminado das Olimpíadas Perdendo hoje na morte súbita para a equipe de Camarões Mas aqui tem Flamengo e Santos As duas torcidas, você vê aí, estão empolgadas As duas torcidas estão acreditando nos seus craques Eu falei dos craques do Flamengo E o Santos também tem as suas estrelas Como o Edmundo, o artilheiro do time No Campeonato Brasileiro O Santos tem Dodô Que é o Dô meio obrigado para a torcida esta semana Mas é o time, enfim, que vem fazendo uma boa campanha E joga hoje para manter a liderança do campeonato Tem 22 pontos ganhos ao lado do Fluminense e do Goiás O Flamengo que vem para a campo agora O Flamengo tem 17 pontos ganhos Se vencer vai a 20 e chega a sexta posição do campeonato Então é um jogo importante E o Campeonato Brasileiro já vai passando da sua metade na primeira fase E ninguém mais pode puxilar, perder pontos Porque a classificação pode ficar ameaçada Vamos ver então como os dois times vêm para o campo A torcida presente, a Maracanã A galera do Flamengo confiante A torcida do Santos também veio E a gente vai conferir primeiro a equipe do Flamengo Como começa o jogo, o time do técnico Carlinhos O Flamengo escalado vem com o Júlio César no gol número 12 A defesa com o Maurinho 2 O estreante Gamarra, número 4 Fernando 25 Leonardo Inácio 19 No meio campo Leandro Ávila 5 Rocha 15 Petkovic 10 Denilson 11 Na frente Edilson 9 Adriano 29 Esse o Flamengo Flamengo de estrelas Contra um Santos Que vem fazendo uma boa campanha Vem somando os seus pontos E vai jogar aí pela liderança Tem por isso o apoio da sua torcida É um time que se identifica muito com o Maracanã Ao longo da história Tem sido assim E você confere agora ao time do técnico Chiba Vamos ver para o Flamengo Santos Para tentar manter uma boa sequência de resultados bons aqui do Maracanã Pitarelli no gol 22 Michel 18 Preto 13 Sandalete 16 Léo 4 Rimbão 8 Renato 15 Valdo 19 Robert 11 Doutor 10 Edmundo 7 Esse é o time do Santos Sérgio Noronha Comentarista da Globo Não é por falta de estrelas em campo Que a gente não vai ter um bom jogo Só já não sei Que até recentemente Era ídolo da torcida do Flamengo E agora a bola está em jogo Para você ligado na Globo Mais emoção do futebol Que seja um grande espetáculo Jogadores habilidosos estão em campo Tem tudo para ser um jogão Vem trabalhando a bola no campo de defesa O Santos com o preto Esse é um garoto Está aí no meio dessas feras Tentando cada vez mais provar Que pode ser jogador Titular do Santos Primeira bola espirrada Fica com o Robert Ele dividiu Ela sobrou Para o time do Flamengo Que vai na arrancada Pela esquerda Com o Denilson Deu já a tradicional Passada de pé em cima da bola O Rincón acompanhou O Flamengo vai tocando Aí o trabalho No ataque do Adriano Um pouco mais atrás Leandro Virando de jogo De perto Kovic Sempre preciso nos passos Um jogador de enorme Talento e habilidade Aí está Rocha Passou mal a bola Ainda deu para o Leandro Só que teve que recuar o jogo O Flamengo vai trabalhando Cautelosamente Fernando Rolou Mais à frente O Leandro recebe Sai para o jogo Se apresenta O Denilson Lá na esquerda O Leonardo Para cima dele O Michel Leonardo Dynastro Consegue trazer aqui Para dentro de novo Mas o Flamengo não evolui Agora se intenta O lançamento O Leandro E a bola fica de graça Para o goleiro Pitarelli Aí o Edilson Se movimentando Edilson Está prometendo Uma grande atuação Uma grande exibição Ele reconhece E acha Que deve Uma grande exibição Para a galera do Flamengo E aí está o Gamarra Importante jogador Torcedor do Corinthians Tem saudade do Gamarra Do Internacional De Porto Alegre Também Ele que no ano passado Esteve no Atlético de Madrid E o time espanhol Não foi bem Acabou caindo Para a segunda divisão Lá na Espanha Como o Betis Do Denilson O Gamarra Pouco antes do jogo Deu um abraço Demorado ali no Rincón Eles foram companheiros No Corinthians O Gamarra Inclusive passou Para o Rincón A abraçadeira De capitão Do Corinthians Depois de ter sido Campeão brasileiro Em 98 Aí o Flamengo Arrancando outra vez A tentativa era Com o Edilson Boa antecipação Da defesa do Santos E o Robert É quem tenta dar o troco Arrancando também Com a bola dominada Pelo time da Vila Trabalhou lá na direita Renato Recebe Vai pintar cruzamento Para a área O Dodô fica esperando Chega também o Edmundo Sobe e tira Maurinho Aí está Valdo O passe do Robert Chega aqui na esquerda Paralelo Dodô sai E recebe Como no centroavante Estava o Edmundo O lançamento Foi muito forte Do Dodô O Renato ainda Vai conseguir Aproveitar Impedindo a saída Da bola Vem o cruzamento Do Renato Outra vez é o Santos Pegando aí a bola Que sai Rechaçada Pela zaga do Flamengo Mas o Rincão perdeu Edilson Abertura do Petkovic Chegou o Denilson Veio o preto A bola bateu No Denilson Foi para fora E arremesso para a equipe Do Santos O banco de reservas Do Flamengo Tem câmera Para o gol O Ronaldo O Zagueiro O Jardim Meio campo Bruno Carvalho Lateral Camilo Meia O Lê Meia Também podem jogar Como atacantes E o garoto Roma Que é mais um atacante São os jogadores À disposição Do técnico Carlinhos Reboçar o jogo Edmundo Nove gols No campeonato Artilheiro do Santos Na competição E vice-artilheiro do Santos No ano 2000 Bola do Michel Para o Renato De novo o Michel Foi bola muito forte O Michel não conseguiu Evitar a saída Apesar de ter cruzado Houve um tiro de meta O Bandeira deu E o Apto vai confirmar Nessa jogada Não pode dar vantagem Como no impedimento O Ré Tem que marcar Porque a bola sai do campo A bola sai do campo Não pode dar vantagem O Edmundo entrou Para a história Do Maracanã Ontem ele esteve Aqui no estádio E deixou a marca De seus pés Na calçada Da fama Do Maracanã São 50 jogadores Homenageados Que tem Os seus pés Numa calçada Da fama Aqui do Maracanã E o Edmundo Fez muita história É um dos grandes jogadores Dessa história recente Do Maracanã É o Edmundo Em passagem Pelo Vasco Pelo Flamengo E um dos maiores artilheiros Do campeonato brasileiro Jogando pelo Vasco O último título Que o Vasco conseguiu Portanto nessa condição Ele pode realmente E deveria ter colocado A sua marca No Maracanã É em número absoluto É o maior artilheiro Da história do campeonato 29 gols Não é em média Mas em número de gols Marcados é o Edmundo Campeonato de 97 Que o Vasco foi campeão Valdo dominando Pelo time do Santos Está no campo de ataque O Santos O Flamengo está todo encolhido E o Santos vai procurando Os espaços Por isso até O Edmundo sai da área E vem buscar aqui na lateral do campo E foi falta em cima dele Marcou o Godoy Nós vamos chegando a 5 minutos Edmundo saiu Do Leandro Tentou a abertura lá na direita A bola vai chegando no Michel Acompanhou o Leonardo Protegeu bem o lance Agora é bola parada Uma falta cometida Pelo Renato Aí está o banco de reservas Do Santos Rafael é goleiro Wellington é lateral Pereira é zagueiro Anderson é meio campista Eduardo Marques meia também E os atacantes Caio e Júlio César Esses os reservas Do técnico Giba Santos com 22 pontos Em 13 jogos Tem 6 vitórias 4 empates E 3 derrotas No campeonato E o Flamengo 17 pontos em 11 jogos São 4 vitórias 5 empates E 2 derrotas As campanhas Dos dois times Sempre muito marcado O Denilson Tentou girar Ganhou o arremesso lateral Bola para Adriano Foi atrapalhado Pela ação do Valdo Depois da chegada Do Rincon Uma dividida do Rincon Com o Leandro Prevaleceu o Rincon Muito mais forte E o Léo tenta arrancar Caiu O juiz marcou Dodô Toque de primeira Do de Mundo A gente está vendo Os dois atacantes do Santos Saindo da área Para vir buscar espaço É sinal de que a marcação Está boa Sérgio Noronha É sinal de que eles Estão buscando a bola Porque se não está Conseguindo chegar Com facilidade É claro Que o atacante Volta para buscar Agora eu acho Que deveria haver Um revezamento Porque os dois Voltando ao mesmo tempo Não é bom para o Santos O juiz marcou Uma falta agora Em dois lances Deve ter sido Alguma reclamação Do de Mundo Está achando o Wright Aqui né Ele reclamou E o arco Pule o motivo Indireto Edilson Na primeira arrancada Dele foi Para cima do Léo E já tomou a falta É a característica Do Edilson Pega a bola Vai para cima O Léo Não teve dúvida E mandou Para o chão O Edilson O Edilson Que é muito amigo Do Edmundo Inclusive padrinho De casamento Do atacante Do Santos O Edilson Acho que também Não precisa falar mais Os jogadores Precisam melhorar A comunicação entre eles A grande torcida Do Flamengo Presente mais uma vez Ao estádio do Maracanã Empurrando o time Está 0 a 0 O jogo O Petkovic Vai para a cobrança De falta É bola para a área Do Santos É ser pro lance Perigoso Quem subiu E tocou de cabeça Foi o Valdo Foi o Preto Que subiu E tocou de cabeça Não o Valdo E o arremesso lateral É para o Denilson Outra vez Dividiu firme O Michel Saiu com a bola E vai embora Bola esticada Lá na direita O Santos tentando Essas jogadas Pela ponta Mas Sendo calibrar um pouquinho Passa algumas bolas Muito esticadas Essa não deu Para o Renato Passamos de 8 minutos 0 a 0 No placar Leonardo joga O Flamengo Vem Petkovic Aparecendo bastante Para o jogo Manda o lance O Denilson O jogador do Santos Caiu Alguns torcedores do Flamengo Reclamaram que na queda Ele teria tocado a mão Na bola O Godoy mandou seguir O Fernando do outro lado Joga a sério Tira o perigo De perto da área Do Júlio César Robert Marcado e puxado Pelo Maurinho Vai tentando se livrar Da marcação Toca atrás Para o Sangalete E o Sangalete Não passou para ninguém Só bateu a bola Lá para o campo de ataque E o Flamengo Está de novo com ela E aí vem o Paraguai O Gamarra Pela esperança Na torcida do Flamengo Que ele resolva Qualquer problema Que possa estar havendo Com a defesa Rubro Negro Leandro Leandro E o Júlio Olimpíadas Olimpíadas 2 mil A Globo É mais Brasil Havaianas As legítimas Todo mundo usa Refuse Nitações São quase 10 minutos Do primeiro tempo Flamengo e Santos 0 a 0 No estádio do Maracanã O Edmundo É o jogador mais adiantado No ataque do Santos Ficaria observando O time da Vila Belmiro Sair Tocando Flamengo adianta A sua marcação E o Rocha Faz falta No alto do Valde Incom O Matto tentou um giro Ali pra cima Do Leandro Perdeu a bola Torcedor ligadíssimo Ele ouve agita a bandeira E se protege Andando no sol Com o chapéu Ele veio Bonito Saída de bola do Santos Sem muita velocidade Agora Com o Michel Ali pela direita Agora tentou Esticada Para o Dodô O Gamarra Fez a proteção Júlio César Esperou o Dodô Chegar perigosamente Deu Um susto Na torcida do Flamengo E aí na sequência O Maurinho Joga bonito A defesa do Flamengo Gosta de sofrer Fortes emoções E aí acelera O batimento cardíaco Do torcedor Dominou o Rocha Dividiu o Valde A bola espirrada O Leandro domina Aparecendo bem no jogo O capitão do Flamengo Leandro Até um pouco mais adiantado Hoje do que normalmente Olha aí Já passou aqui pela direita Dando opção Para o Edilson Que preferiu a jogada No meio Com o Adriano Aí ele perdeu Para o Rincón O próprio Adriano Vai tentar recuperar a bola O Léo Consegue girar O Renato Vem ajudar aqui Na saída de bola Do Santos E aí está Robert Mais para o Maurinho Do que para o Léo Essa bola E é outra vez O Flamengo Que vai se organizar O último jogo Entre os dois times Pelo Campeonato Brasileiro Foi no dia 7 de novembro Do ano passado Aqui mesmo No Maracanã E com a vitória Do Santos 1 a 0 O gol foi do Dodô O Santos está com Uma boa marca Nos últimos jogos Disputados aqui No Maracanã Leonardo toca para Denilson Foi para cima Do Michel A bola espirrou O Leonardo não conseguiu O domínio O Preto já sai Na cobertura Também complica A saída de bola Também gosta De fortes emoções O Preto Agora tem que correr Atrás do Denilson O Michel vai junto Bola do Leandro Para a área Adriano Dominou Girou para cima Do Sangalete Bateu para fora Bela jogada Do Adriano Presença de um atacante Forte na área Que sabe proteger a bola Veja Impede a chegada Do Sangalete E bate forte Bonito lance Do Adriano Bola para fora Tira de meta Para o Santos A festa do torcedor Do Flamengo Numa jogada De um jovem valor Revelado na casa Entre as estrelas Contrapadas Um jogador Feito no Flamengo Que vai de novo Olha o Adriano Limpou Bateu Dessa vez não pegou Bem na bola E o Pitarelli cai Para fazer a defesa Espetáculo A repórter Glória Maria Da Sibéria Mostra as novidades Que o Circo de Moscou Vai apresentar para o mundo Amanhã no Fantástico Que começa às oito da noite Amanhã o futebol Do Campeonato Brasileiro Da Copa João Avelange Começa às seis da tarde E na sequência Tem o Fantástico Amanhã tem Juventude Vasco Fluminense e Palmeiras O líder Fluminense Um dos líderes do campeonato Contra o Palmeiras Que vem de uma Vitória importante Pela Mercosul No meio da semana Fica toda a expectativa Do torcedor do Palmeiras Que agora o time Vai embalar também No Campeonato Brasileiro Edmundo Aparece pela direita E recebe Michel Cruzamento para a área Foi um cruzamento curto O Rocha cortou A bola volta para o Michel E ele erra mais uma vez E agora pode dar um Contra-ataque para o Flamengo Vem embora o Denilson Bem aberto na direita Pedindo o bola Está o Maurinho O Denilson prefere o lance individual É quase Uma característica dele Ele fica trazendo a bola Esperando um combate faltoso O combate veio E é uma falta perigosa É uma falta perigosa E o preto foi Intencionalmente No corpo do Denilson Que vinha com a bola dominada Bem marcada em fração O Denilson dizia ao longo da semana Que costuma ir muito bem Nos jogos contra o Santos Segundo ele Encontra o Santos Ele faz gol até de perna direita Vai para a cobrança de falta Agora o time do Flamengo É o Petkovic Que está na bola É um lance perigoso Petkovic bate bem nela O Pitarelli sabe disso Fica preocupado Está em todo o capricho Do camisa 10 do Flamengo Ajeitando a bola Olhando para o gol Ele vai partir de pé direito Bateu o Petkovic Na trave Depois tentou a bicicleta O Maurinho A bola para fora O Petkovic Não acredita Achou que foi quase perfeita A cobrança E foi mesmo Um pouquinho mais abaixo Apesar do salto do Pitarelli Veja como A bola já tinha passado Se vê um pouquinho mais Baixa essa bola Não tinha nenhuma chance Para o Pitarelli Bola na trave Com mais de 15 minutos de mão E o Flamengo Chega de novo com perigo O Petkovic fez a diferença No meio da semana Fez os dois gols Da vitória do Flamengo Sobre na Universidade do Chile Um dos gols Inclusive Foi de falta Você vê que o Flamengo Já concluiu Quatro vezes Contra o gol do Pitarelli E nenhum chute Ainda foi dado pelo time do Santos No gol do Júlio César E desses quatro do Flamengo Dois foram do Petkovic Dois do Adriano São os homens que estão chegando ali Na área Santista Agora vem o Denilson Vai dançando Limpou Entrou na área Caiu E o Juiz E o Juiz disse que não houve nada Não tem como ver com a mão O Juiz Estava a dois dedos Do lance Dois dedos Você também pode se enganar Não tem dúvida com relação a isso Mas a proximidade do árbitro Junto com a infração Que possa ter acontecido ou não Isso inibe evidentemente até a reclamação O Flamengo está mais solto no jogo O Flamengo vai chegando mais Ao gol do Santos Agora é a vez da equipe Santista Tentar o ataque Michel Tocou para o Robert Ele limpou Também tentou um lance individual Também ficou no chão Foi travado na boa Na bola Segue o jogo Foi falta agora em cima Do Denilson São quase 17 minutos Esse sinal Imagino eu O Carlinhos está querendo Que o time gire Que o time se movimente Os jogadores devem entender Petkovic Ele protege contra a marcação Do Renato Joga no Edilson Lá vem o Edilson Vai o time do Flamengo Boa bola para o Maurinho Bandeira está dando impedimento Do Maurinho O Maurinho já virou Para reclamar do Roberto Prats O bandeira que marcou impedimento Olha aí E o Maurinho sai na mesma linha Esse é o momento que interessa Ele sai na mesma linha da zaga Não havia impedimento 0x0 no placar do Maracanã As estrelas do Flamengo Edilson, Denilson, Petkovic Hoje é a estreia de Gamarra É o Flamengo Enfrentando o Santos Líder do campeonato Com Edmundo, Dodô, Valdo, Rincon Um jogo de Nomes consagrados Jogadores vitoriosos E você ligado na Globo Acompanhando Mais essa partida Do campeonato brasileiro O Santos brigando aí Para ficar Pelo menos Dormir o sábado De sábado para domingo Isolado na liderança Do campeonato Mas se quiser conseguir Você tem que chutar ao gol Estamos chegando aos 20 minutos E nem um chutezinho Do ataque do Santos E olha que é um ataque Que tem Dodô e Edmundo Um ataque que já marcou 20 gols No campeonato brasileiro Hoje Nem um chutezinho Nem um disparo Contra o Júlio César E o Robert Que já fez 3 gols Na Copa João Avelange Disse essa semana Que não quer ser chamado De estrela Estrela para ele Edmundo, Dodô, Rincon Enfim, ele disse que é apenas Um coadjuvante da equipe Aí o Edmundo O Denilson fazendo o cruzamento O Preto cortou O Edmundo e o Dodô Ficam na linha do meio do campo Esperando um possível rebote Porque o Flamengo Tem uma cobrança de escanteio Os dois são os homens Que podem puxar o contra-ataque Aí para a cobrança de escanteio O Petkovic Jogou bola curta Do Denilson De novo o Petkovic Dá para chutar no gol até Ele toca para dentro da área O desvio O desvio da zaga O desvio do Preto para escanteio É, equipe do Flamengo Que tem mais uma bola para cruzar Veja aí como subiu O Preto antes ali Da presença do Fernando O Preto que está substituindo O Claudio Miro Se machucou E está fora do time do Santos A cobrança de escanteio Agora é pela ponta direita A movimentação A preocupação do Sangalete E a cobrança é do Denilson Mais uma bola fechada Contra o gol do Pitarelli Ela passou por todo mundo O último que não conseguiu o toque Foi o Maurinho O Fernando vai voltando Para a defesa Mas o Flamengo tem a bola Com o lateral lá pela esquerda O Edilson movimentou Recebe o Leandro Conseguiu escapar Da falta do Robert Aí está o Maurinho Aí está o Maurinho É porque a gente pediu para o Rocha Adiantar um pouquinho O Rocha obedeceu E recebeu a bola Lá na ponta esquerda O Edilson está pedindo a bola O time do Flamengo está fazendo Com que ela chegue lá Mas de pé em pé Sem o lançamento Agora ela chega na esquerda Mas para o Leonardo Volta aqui atrás para a Gamarra Domina o Rocha Recebe o Maurinho O Rocha vai passando Tentou o Denilson Uma devolução para o Maurinho A bola não chegou nele O Leandro pega o rebote Petkovic vai saindo O time do Flamengo vai tentando Furar aí o bloqueio Santista Que agora está todo O time concentrado na frente da área O Petkovic vai então buscando espaço Na habilidade Tocou para o Edilson Voltou ainda O chute vai sair do Edilson A bola é travada mais uma vez É um congestionamento Digno de hora de rush Ali na frente da área do Santos Noronha É a opção do time paulista Contra a habilidade carioca Olha o Santos aí Vamos ver o Robert Vai tentando Chegar no fundo E aí o Gamara Já levanta o Maracanã Numa travada bem ao seu estilo O Santos até agora Não conseguiu entrar Com uma bola dominada Na área do Flamengo A tentativa de cruzamento E tal E todos eles até agora E frutíferos O Santos está muito incluído E está faltando aí O vigor do Ricoh O Ricoh está bem desaparecido Desse jogo Bola dominada pelo Adriano Tocou a bola no meio Ficou difícil para o Edilson Dominar Falta cometida pelo Fernando O zagueiro do Flamengo Nós já temos 22 minutos do jogo E o Gamara não fez ainda Nenhuma falta Essa aí foi Travando Ele foi na bola O Gamara teve Tem essa fama De um zagueiro que não faz falta É muito elogiado por isso E hoje também não está precisando Muito né É Não está chegando o ataque Do Santos lá Mas de qualquer maneira É um jogador importantíssimo Mostra que zagueiro Pode jogar sem bater Aí ele mergulhou Para tocar de cabeça Tirar a bola da área O Santos ainda pega o rebote Vem o Dodô Olha o primeiro chute E com que perigo Sai o primeiro chute Do Santos Na bola batida pelo Dodô Veja o Gamara Estava na frente dele Ela passou a direita Do Júlio César Passou raspando A trave direita Demorou metade Do primeiro tempo Para chegar Mas quando chegou Dodô continua Bastante decepcionado Com a torcida Santista Ele foi vaiado Pela torcida Na vitória de 2 a 1 Sobre o Atlético Paranaense Na quarta-feira Foi substituído Pelo técnico Giba E saiu reclamando bastante Chegou a dizer Que desse jeito Não daria mais Para jogar No Santos Ele reclama Que vem jogando bem E não mereceria Essas críticas da torcida Alguns jogadores Na verdade Sofrem uma Uma marcação Sob pressão Da torcida O Dodô é um deles Olha o Edilson Boa jogada O drible foi bonito O espaço Mas a batida Foi para fora O Dodô é artilheiro Do Santos No ano Com 22 gols Desde que chegou É sempre o artilheiro Do Santos Nas competições Esse ano Está com 5 gols O Edmundo está com 9 Ele tem participado Dos gols do Edmundo Tem um estilo Noronha Que as vezes Deixa o torcedor Meio chateado Ele é aquele jogador Que parece meio Despicente Ele é meio frio Meio gelado Até a hora de comemorar Um gol E ele então Não passa Empatia para a torcida Quer dizer Por mais que ele se esforce Por mais que ele tente Ele vai sempre dar a impressão Daquele jogador Meio desinteressado Daí então Antipatia do torcedor Mas está fazendo uma boa temporada Está se dando bem Com o Edmundo É o tipo de jogador Para você preservar Para você segurar No seu time O torcedor gosta Daquele jogador Que engana Beijando o escudo Que está em moda O que tem de beijoqueiro Hoje Alguns ameijaram Dez em escudo São eternos apaixonados Vem a bola com o Santos Tentando O Léo aqui Na esquerda do ataque Boa presença do Maurinho E o Adriano Vai buscar o jogo Parte com ela Dominada Toque de calcanhar Do Edilson Não surtiu nenhum efeito A equipe do Flamengo Perde a bola O tempo vai passando São 24 minutos e meio O torcedor do Flamengo Fica revezando Momentos de Intensa euforia Vibração Com um pouco de Desconfiança Agora O Petkovic Vem para roubar a bola O Edmundo Não deixou Bringaram Ali pela bola O Edmundo saiu na boa Dodô Robert O Edmundo pela direita O Léo pela esquerda O Santos chega com perigo Domina o Léo Entra na área Conseguiu o cruzamento Edmundo Ajeitou Para quem vem de trás O toque foi curto Acabou não dando Para o Renato chegar Primeiro o Leandro E o Flamengo Outra vez Se livra bem Do ataque do Santos E responde Com a velocidade E habilidade Do Denilson Boa antecipação Do Valdo O Edmundo O Edmundo Na arrancada Ele foi seguro Ele foi puxado Pelo Rocha Cruzamento do Robert A bola batendo o Maurinho Briga por ela O Dodô E o Renato Pega a só Parece que o time do Santos Resolveu sair da defesa E ir para o ataque E dá trabalho para o Gamarra Que está estreando Está aqui uma estreia muito fácil O Gamarra Ainda não está difícil E o Rincón errou o passe Olimpíadas 2000 A Globo é mais Brasil Skol A cerveja Que desce redondo O jogo está parado Numa cobrança de falta Para a equipe do Santos A falta foi cometida Em cima do Léo O Oscar Roberto Godoy Marcou o árbitro do jogo E aí está o lateral Léo Que chegou De mansinho Tomou rapidamente A posição do Rubens Cardoso É agora o titular Da lateral esquerda do Santos Mais uma falta Está marcada Uma falta Do Rocha Em cima do Edmundo Trombada mais dura É Não foi aquela trombadona Mas A intenção da falta aconteceu Bem marcada E o Santos vai para a cobrança da falta É uma falta que pode levar perigo Ali para o Júlio César O Santos ainda não fez gols de falta No campeonato O Edmundo Está ali colocado para a cobrança O Robert também O Rincón fica um pouco mais atrás Veja aí a barreira do Flamengo Partiu o Edmundo Bateu em cima da barreira Voltou para ele E o chute foi para fora Neste domingo 15 para as 2 da tarde Começam as atrações da pesada Do Domingão do Faustão Nós estamos começando mais cedo Neste domingo Porque as 3 da tarde Tem Fórmula 1 na Globo Mais uma etapa do Campeonato Mundial De Fórmula 1 Grande prêmio dos Estados Unidos Em Indianápolis O circuito Um dos mais famosos do mundo Do automobilismo Do mundo inteiro E você vai acompanhar ao vivo Às 3 da tarde O grande prêmio dos Estados Unidos De Fórmula 1 E hoje Logo depois do futebol Tem um compacto Do treino da Fórmula 1 A definição do grid e largada Que vai ser Que já acabou Aconteceu Agora há pouco Depois do jogo Você vai ter um compacto Aqui vem o Santos Com o Robert Probeça de escanteio Do Robert Pega o rebote O time do Santos O Renato ameaçou Bater pro gol Preferiu abertura Pro Edmundo O lance é perigoso Olha o cruzamento Não pegou bem na bola O Edmundo Pra fazer o cruzamento Aí na reposição de bola Pra equipe Santista 0 a 0 no placar Quase 29 minutos Aí o Michel movimentando Voltando ao time titular do Santos Boa arrancada Seria Se a falta não tivesse acontecido Tá aí a falta do Gamarra A primeira falta do Gamarra Com 28 minutos e 45 segundos Em gol Trouxe bem pro pé esquerdo Bateu pro gol Houve o desvio O Júlio César saiu De repente viu o Léo Chegando pra bola Mas fez boa defesa O Júlio César E o Maurinho Arranca com o time do Flamengo Foi falta do Robert O Maurinho é um jogador Que já teve muitas dificuldades Com a torcida do Flamengo Mas vive atualmente O Alô de Mel Está de bem com a torcida Inclusive entre os jogadores Que estão em campo Ele é um jogador Que mais vezes vestiu A camisa do Flamengo Hoje o jogo de número 156 Do Maurinho Bem chegando o time do Flamengo Ficou no chão o Denilson O juiz está marcando falta Do Denilson Maurinho que começou A vida profissional dele No meio do campo Jogou no Bragantino No interior de São Paulo É aqui no Flamengo Que ele virou lateral Lateral de seleção Segundo o Romário O Romário fez um lobby A favor do Maurinho Falando sério Ele acha que realmente O Maurinho deveria ser convocado Depois que nós vimos do Baiano Já foram quatro chutes do Santos Oito do Flamengo Continua Com boa vantagem Nos arremates A equipe do Flamengo Mas o Santos Resolveu atacar um pouquinho mais Perdeu a jogada do Rincol Ainda brigou por ela Edmundo A bola passou pelo Edmundo Aí a arrancada do Adriano A torcida do Flamengo Que é velocidade Que é rapidez Falando em velocidade e rapidez A bola chega no pé Do Edilson E ele está no tranco do São Galé E agora vai sair o primeiro cartão E tem que sair Esse é o antijogo clássico Vai no corpo do adversário Bem marcado O cartão bem aplicado Melhor dizendo O cartão lá Entra com o braço E sente jogos Na futebol Cartão amarelo Para o Sangalete É o primeiro cartão amarelo Do jogo A falta vai ser cobrada E pode levar E vai levar perigo Para o gol Do Pitarelli O técnico Giba Fica ali acompanhando Com muita atenção É um momento de preocupação Para ele Para o torcedor do Santos De esperança Para o torcedor do Flamengo A cobrança de falta Vai ser feita Pelo Edilson É uma bola fechada Cruzada para a área Desvio foi feito Pelo Preto E o contra-ataque Agora vai ser usado Pelo Santos Domina o Edmundo Dodô mais à frente Passa o Michel Pela direita Bem à esquerda Ao Léo Vai chegando O ataque Santista Michel Outra vez com o Edmundo Ele tentou a devolução Para o Michel Estava marcado Na hora que recebeu Essa bola Tentou a devolução E acabou não dando certo Olimpíadas 2000 A Globo é mais Brasil Em Bradel Plano sempre 21 Inscreva-se E economize Olha o time do Santos O Rincon não está Nos seus melhores dias E é um equilíbrio Um termômetro ali Desse time do Santos Aí o capitão Santista O Fred Rincon O jogador colombiano De 34 anos Experiente Copas do Mundo Veja as faltas 11 do Flamengo 8 Da equipe do Santos O mais faltoso do jogo É o Rocha O volante Do Flamengo Fez 4 falas Rincon Encostou o Robert E recebeu Beto Kovic Atrapalha a ação Do Robert Fazendo falta Inclusive Que o próprio bateu Tocou boa A bola para o Léo Teve ótima visão De jogo O Robert Vem o Léo Jogou na meia Para o Edmundo Invadiu Caiu É falta O Leandro reclama O Fernando reclama Estão dizendo Que o Edmundo Se jogou José Roberto Olha a minha impressão Aqui a bola foi tocada O Edmundo tocou a bola No momento que ele toca a bola Não tem dúvida A infração bem marcada Pé direito Alavancou Vamos acompanhar Essa perna direita Derrubou É uma falta Muito perigosa Contra o gol Do Júlio César Falta ali Na meia lua Da grande área Praticamente a bola O Valdo Dali Pega muito bem Já se apresentou O Valdo Um jogador que bate Com mais jeito Mas parece que o Edmundo Convenceu a todos Que é uma bola Para ele Então ficou só o Edmundo Na jogada A enorme barreira Do Flamengo O Edmundo Vai partir Sob as vaias Do torcedor No Maracanã Do torcedor Domingo Parte Edmundo Pé direito Na bola Júlio César Esperto O goleiro Não deu aquele passo Para o outro canto E com a visão Completamente encoberta O que tem de gente Na frente Do Júlio César Na hora da cobrança É uma grandeza Mas ele foi lá E espalhou Bela defesa Do Júlio César Jovem goleiro Do Flamengo De 21 anos Quem ganhou A posição do Kleber Bate escanteio Robert Rebote aí Dentro do time Do Santos Mais uma bola Para a área Do Flamengo Tira a rocha Agora a falta Do Leandro Em cima Do Robert Ótima defesa Do Júlio César Dificuldade Aumentou ainda mais Exatamente por causa Do tanto de jogador Que tinha na frente dele E essa bola Dava raspada Na trave Dá um susto Na torcida Mas o Robert O Júlio Parecia muito seguro De que a bola Ia pra fora Dá uma olhada aí No replay Ó Vai ter segurança Assim lá longe Conselho botava As barbinhas de molho Sabia Basta um ventinho Contra Ganha mais uma bola No meio do campo O Robert Faz um lançamento Muito forte No entanto Para o Dodô Nos últimos três jogos São quatro anos Nesse período Os confrontos Entre Santos e Flamengo Não apresentaram Nenhuma vitória Do Flamengo Nos três últimos jogos Três vitórias Do Santos Duas delas Aqui no Rio Uma em São Paulo Tem um bom retrospecto Aí A equipe Santista Hoje o jogo Está equilibrado O Flamengo Já teve melhor O Santos Está uma equilibrada Agora São mais de trinta e cinco Minutos e meio Vem embora o Flamengo Com o Denilson Botou na frente A bola ia chegando Do Petkovic O Petkovic Queria que o toque Fosse feito para ele Antecipação do Léo Edmundo Recebeu cinco faltas Das treze Cometidas pelo Flamengo Cinco foram em cima Do Edmundo Jogador que recebe Muita bola Parte sempre Para cima Do adversário O Flamengo Tem um problema O Leandro Está caído Ali na intermediária Do Santos Ele continua sendo Capitão do time Apesar da autoridade Com que entra o Gamarra Na equipe Leandro que completa Hoje 100 jogos Exatamente 100 partidas Pelo Flamengo E até agora Nenhum gol Jogador sempre Muito regular Por onde passa A grada 29 anos de idade O Leandro Avila Como tem muito tempo Para Petkovic Não foi involuntário Ela toca no peito E resvala no braço Só que era uma jogada Perigosa Porque a bola Sobrou para uma posição Não tão favorável Mas sobrou para ele Adriano arranca Pelo time do Flamengo Boa presença do preto E o choque Acabou machucando E acabou machucando os dois O Rincón vai chutar a bola Para fora Porque acabaram se chocando O joelho do preto Está doendo Veja aí o lance Joelho com joelho É um acidente É um acidente Você vê que os dois Tiveram a intenção Olha lá A intenção da bola A bola deu uma parada Vieram em velocidade Um de cada lado Choque frontal Daqui a pouquinho Tem o show do intervalo O show do intervalo Vai a Austrália Vai falar Das possibilidades Do Brasil Na competição E vai falar Da seleção brasileira Seleção brasileira Eliminada hoje Pela manhã O Brasil jogou com Camarões Empatou 1 a 1 No tempo normal Foi para a prorrogação Com a morte súbita Seleção de Camarões Com nove jogadores Dois foram expulsos E Camarões fez o gol de ouro E o Brasil Volta para casa Está eliminado Não vai disputar medalha nenhuma Nos jogos Olímpicos do ano 2000 Daqui a pouco A gente vai ter Uma reportagem Do Mauro Thaliaferri Falando da seleção brasileira Como é que a moçada Explicou Se é que dá para explicar A derrota Que aconteceu lá na Austrália Perder Todo mundo perde um dia Mas explicação Tem que dar também Mas com 11 contra 9 É difícil A explicação Ou perder 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 Explicar As duas coisas Aí o preto dominado Pelo time do Santos Nós vamos passando De 39 minutos E o Adriano Que já está em pé Ele sim teve o sabor De ser campeão Na Austrália Foi campeão mundial Lá no ano passado Pela seleção brasileira Juvenil Ele está com 18 anos agora Aí o camisão Número 29 do Flamengo O Adriano Que já marcou Quatro gols No campeonato Ele e o Petkovic São os artilheiros do Flamengo Na Copa João Avelange Embora o time do Santos Bola espirrou ali No domínio do Robert Aliviada pela zaga do Flamengo Cai Com o domínio absoluto do Valdo Renato Uma dividida Que o Renato ficou no chão O juiz está considerando Que houve Um lance Faltoso Contra a equipe do Flamengo Aí efetivamente aconteceu O que está acontecendo Com o Oscar Roberto É que ele está correndo A frente da bola E está dando as costas Às vezes para o jogado E aconteceu Há um minuto atrás Ele perdeu uma inflação clara Por isso Vai apoiando o ataque E o Léo Pela esquerda aqui No setor ofensivo do Santos Jogou a bola um pouco mais atrás Para o Rincón Dominou Abriu o espaço Bateu para o gol E ela vai para fora Olimpíadas 2000 A Globo é mais Brasil Guaraná Antártica Sabor Bete Tudo bem de Guaraná Antártica Bola está sobrando aqui Na defesa do Santos Tranquilo O Michel Aí está o Sangalete dominando O time do Flamengo Recuou agora O Santos Sai jogando Com espaço Com tranquilidade Sem ser ameaçado Mas também sem Ameaçar ninguém Fica aqui Só no toque de bola Baldo preto Sangalete O torcedor do Flamengo Claro não gosta Dessa lentidão Santista Em época de Olimpíadas No judô O juiz dava falta De combatividade Então vem o Flamengo Partindo para o ataque Com o Edilson Passou o Maurinho Encosta o pé O Petkovic Protege a bola Jogou de novo No Edilson Aí o trio De estrelas Do ataque do Flamengo Trabalhando O Denilson Faz a abertura Para o Leonardo Um pouco mais atrás Para o Leandro De novo O Denilson Defesa do Santos Procura diminuir O espaço dele E o passe Foi de presente Para o Rincon Dá a chance Para o Robert partir Bola esticada No Dodô Vem para cima dele O Fernando O Dodô protege E o juiz Marca a falta Eu estou sumido Do jogo Inteiramente sumido Do jogo Dá a impressão De ser um jogador Que se abate Sente um pouco Quando essas críticas São feitas Ele vai sempre dizer Que não Que para ele O trabalho Mas É uma coisa interessante Viveu isso no São Paulo É claramente Um bom jogador No Dodô Olha que boa chegada Do Santos agora Edmundo Está lá pela direita Faz o cruzamento Presença tranquila Do Gamarra Atirando A briga pelo rebote O Adriano Está protestando Cara de choro até Right Por causa da falta Ele pegou o ombro É vamos ver A companhia No momento em que Olha lá A impressão que eu tenho É que o Valdo Segurou o Adriano Pela camisa E ele entrou Com o braço esquerdo Essa foi a minha sensação Olha lá É o braço esquerdo A mão esquerda Do Adriano Estava no Valdo De Daniel O rebote é do time do Santos O Renato tocou para trás O Rincon vai ter que se virar ali Na frente do Denilson O juiz está matando A falta do Denilson Parece que está andando Um pouco demais O Godoy Aí ficou meio longe Do lance E dá uma dúvida Para o torcedor Dá a chance Da reclamação Dá dúvida Para todo mundo Nós estamos aqui Acompanhando o Pedro A gente tem essa percepção também Foi falta, claro O Denilson empurrou Com o braço direito Nós acabamos de ver O Godoy Às vezes ele fica aparecendo Que está em ritmo De 33 rotações Quando o jogo está em 78 Ele vai dar um minuto E começou ligadíssimo Acompanhando o jogo A dois passos É uma experiência Que ele tem Às vezes Isso faz com que 19 faltas no Flamengo 9% A impressão Se tem como Ele tem qualidade E tem experiência Ele não acha Que vai levar De qualquer jeito E às vezes Ela cai do cavalo Você diria Que ele está voltando Aos tempos da mofone Aí também é demais Essa rechada E aí para o jogo O time do Santos Aí seria Muita lentidão Lentidão Haja lentidão E daqueles ainda De manivela De mão 0x0 No placar do Maracanã 44 minutos Vamos até os 46 Daqui a pouco As notícias Da seleção brasileira De futebol Eliminada Dos Jogos Olímpicos Hoje pela manhã Perdendo para Camarões Seleção está com A viagem pronta Está faltando confirmar O lugar do avião E o clima deve estar Já já A gente vai ter As informações Lá da Austrália Teremos um minuto Como o Tino já informou Vamos até 46 minutos Vem a bola do Robert O lançamento feito Na direita Parte o Michel Tocou no meio A devolução do Renato Para o Michel E ele bateu cruzado Mas bateu para fora Edmundo Bota a mão na cadeira E diz Michel Essa bola é para cruzar Ele não tinha ângulo Você vê claramente Aí que não tinha ângulo O goleiro fechou o ângulo Dele inteiramente Agora não sei não Mas se cruza essa bola O zagueiro que vinha Dando aquele carrinho Podia ou cortar Ou até fazer o pênalti Ele não resolve chutar É uma jogada difícil Para o Michel Passamos dos 45 Vamos para os acréscimos Do Oscar Roberto de Godói E o Santos vai tentando Chegar com o Dodô O Júlio César sai Tranquilo Não deu problema O time do Santos Vai mantendo Uma invencibilidade Contra o Flamengo Em jogos aqui no Maracanã Pelo campeonato brasileiro Desde 92 Que o Flamengo Não ganha do Santos Aqui no Maracanã Três vitórias do Santos E dois empates Nesse período Já de oito anos E o Flamengo Ganhou em 92 Quando foi campeão brasileiro Aí o Léo Fazendo uma cobertura Ali por dentro Saindo para o meio da área Dominou o Rincon Protege do Petkovic Toca um pouco mais atrás Para o Sangalete E ele manda para longe Nem para tão longe assim A bola já está de volta Com o Maurinho Boa jogada do Denilson Faz o cruzamento Ouvir o desvinho Pitarelli 46 Vai terminar o primeiro tempo Oscar Roberto de Godói O juiz do jogo Já olhou para o relógio Botou o apito na boca E vai apitar Fim de primeiro tempo No Maracanã Flamengo 0 Santos 0 Repórteres da Globo em campo Tino Marcos Abel Neto Vamos ouvir aqui Vamos ouvir aqui O que o Gamarra achou Desses primeiros minutos Com a camisa do Flamengo Por enquanto Por enquanto a gente está segurando Mas está difícil A gente está jogando muito mal O meio está muito aberto Não é nem problema dos dois Cabeça de área A gente está marcando errado Começando na frente Vamos ouvir aqui O Meia Valdo O que você achou Da atuação do Santos Nesse primeiro tempo O Santos Veio determinado Para buscar um resultado Que é a vitória Então nós sabíamos Não podemos dar espaço Esse jogo aqui Perdão O Brasil saiu do grupo E depois foi eliminado Pela Argentina Naquele jogo Em 66 A gente não saiu do grupo E em 90 Perdeu nas oitavas de final Exatamente Perdeu para Portugal Em 66 Nesse jogo aqui É um certo equilíbrio Embora o Santos Tenha entrado nitidamente Para garantir a posição O Santos entrou Para tentar Ficar atrás Segurando o empate Quem sabe fazer um golo Contra-ataque E manter as primeiras posições Já o Flamengo Precisa partir para cima E nos está conseguindo Com facilidade Está faltando o que Para essas estrelas do Flamengo Conseguir essa facilidade No Ancesto Que é o tempo mesmo? Não, o Flamengo Carece de um bom armador De um jogador de meio de campo Que venha de trás Para jogar E enfim Armar as jogadas Está dependendo Das arrancadas do Denilson Do Edilson Mas não tem muita organização A gente vai para o início Do segundo tempo O Denilson Batendo um papo Ali ainda com o árbitro Oscar Roberto de Godoy Vai começar a segunda etapa No estádio Do Maracanã 0x0 o primeiro tempo O Godoy está ajeitando O relógio Vai autorizar o início Da segunda etapa O Santos Jogando para manter A liderança Da Copa João Avelange Do Campeonato Brasileiro O Flamengo Com 17 pontos Quer entrar ali Mais firme No bolo dos líderes E o Oscar Roberto de Godoy Vai autorizar O início da partida A bola vai rolar Na segunda etapa Aqui do Maracanã A saída pertence ao time do Flamengo A bola está em jogo Começam as emoções Do segundo tempo Flamengo 0x0 O Flamengo Vem com uma modificação Esta modificação O Bruno Carvalho Esse que vai com a bola Camisa 24 Entrou em lugar De Leonardo Inácio Uma alteração portanto Na defesa do Flamengo O Bruno Entrando aqui Na lateral esquerda No lugar do Leonardo E o Santos A Belner O Santos não mudou Volta com a mesma equipe Santos e Flamengo No ano 2000 Já fizeram 4 jogos No Rio São Paulo No começo do ano Um empate Em São Paulo E uma goleada do Flamengo Aqui 4x1 Depois na Copa do Brasil Mais recentemente Duas goleadas do Santos 4x0 E 4x2 E hoje Será que vai ficar No empate? Não tem sido Comum O empate 0x0 Então nem pensar Faz 10 anos Que Santos e Flamengo Não empatam Por 0x0 Se estatística valer Se tradição valer Tem gol no segundo tempo Para você curtir Aí o Denilson Dominando Brigando pela bola Com o Michel O Preto jogou Para o Rincón A bola meio difícil Ele estava cercado Por dois jogadores Agora sim Começa com tranquilidade O time do Santos Aí está o Valdo Uma função Absolutamente nova Na sua vida profissional Agora mais Parado Mais na defesa O Valdo Mas tem sido importante Nesse meio campo do Santos Adriano Vem Flamengo Rocha Beto Kovic pegou Arrancou Olhou para a direita Viu o Maurinho Olhou para a esquerda Viu o Denilson A opção foi com o Denilson Uma jogada Que não deu nada certo O passe não saiu bom E ainda bola caprichosamente Batendo a cabeça do Denilson Antes de ir para fora E o Petkovic achou engraçado E o Rio bastante Com a jogada Ele que no último jogo Do Flamengo Contra a Universidade do Chile Acabou tomando do Denilson A bola No momento que o Denilson Queria cobrar o pênalti O Petkovic disse Não, o cobrador sou eu E foi ele mesmo Que cobrou E marcou o gol Aí você viu que o Denilson Não achou graça Nenhuma do lance Não deu nenhum sorrisinho Em combate rapidamente Uma falta sofrida Pelo Edmundo E toca a bola na esquerda Para o Dodô Passa o Léo Vem o Santos Chegando ao ataque No segundo tempo Cruzamento do Léo A bola vai para o Renato O juiz está marcando Já uma falta Do Renato Ou a saída de bola No cruzamento do Léo Eu acho que ele marcou A falta do Renato Em cima do Bruno Carvalho Vê se eu vou apertar Braço esquerdo Volta que o Júlio César Vai cobrar Manda a bola Para o campo de ataque Do Flamengo Ele tentava o Edilson O Valdo fez o corte O Léo briga com o Maurinho A reposição de bola É para o Flamengo Flamengo do técnico Carlinhos Aí está o Toninho Oliveira O preparador físico Da equipe do Flamengo Carlinhos acompanhando o jogo Já na beira do campo Como o Giba também Os dois treinadores Aí o lance entre o Petkovic E o Robert A falta marcada O Flamengo movimenta E vem o Bruno Carvalho Entrou no segundo tempo No lugar do Leonardo E caiu sozinho No começo do segundo tempo Com uma sequência de erros Dos dois lados Ninguém ainda acertou Uma boa jogada Um bom lance A bola enfiada Na direita Do ataque do Flamengo Maurinho tentou A jogada Saiu na cobertura E fez o desvio Sangalete O Adriano ficou decepcionado Esperando a bola Da área E esse é o lance Que dá a torcida Uma virada no pé esquerdo O Bruno Carvalho Quando ele controlava A bola com o pé direito E partia Para o drible Escanteio para o time Do Flamengo Denilson na bola Movimentação dentro da área Lá veio o cruzamento Saiu do gol Pitarelli E socou Conseguiu tirar o perigo Pitarelli que continua Na equipe titular do Santos Porque o Carlos Germano Ainda não se recuperou De uma contusão no joelho O Fábio Costa Estava servindo A seleção olímpica Já retorna nesta semana É, resta saber Qual atitude que o Giba Vai tomar Se vai deixar o Pitarelli No gol O Fábio Costa joga Tudo na expectativa Provavelmente Do retorno do Carlos Germano Aí o lance faltoso Contra a equipe Do Flamengo Dodô a risca Pro gol O Júlio César Rebateu O Edmundo Tempão E o Júlio César Saiu abafando Um lance agora sim Mais agudo Nesse segundo tempo Uma pancada Do Dodô E o Júlio César Participando Brilhantemente Da jogada A gente falava No primeiro tempo Noronha Você lembrava Que o Dodô Sumindo Desaparecido Agora dois chutes Que ele deu Foram talvez Os dois mais perigosos Do Santos A conversa do vestiário Deve ter sido bravo Agora o jogo que tem Edmundo Dodô Edilson Pente com o vídeo Tem isso Terminar 0x0 Bem o time do Santos Com o Robert Boa bola pro Dodô Girou Tentando o Edmundo A intenção dele A intenção dele era O passe pro Edmundo Bateu mal na bola E esse é aquele chute Que ele deu Caiu o Júlio César Tirou O Edmundo Chegou antes do Gamarra E o Júlio César Veio na coragem Na rapidez Com um bom arranque Pra bloquear o chute Do Edmundo Sai jogando o Flamengo Bola do Petkovic Pro Adriano Partiu pro lance individual Ela foi Desviada pelo Michel Bruno Carvalho Pega o rebote O Leandro trabalha Petkovic olhou pra direita O Edilson Tava pedindo bola por ali Ele preferiu segurar Tocar no meio Pro Denilson Deu certo a tabela Vem o Petkovic Vai trabalhando Edilson Passa o Maurinho Edilson Vem no lance individual Tocou agora sim Pro Maurinho Ela que bateu na bola Pra tentar ganhar A linha de fundo Acabou perdendo O pique da jogada E perdendo também A chance do cruzamento Rocha ainda brigou Por ela E a falta cometida A falta do Rocha O jogador do Flamengo Volta para o Flamengo Movimentação do Valdo Aí o Rincon recebendo Nós já vamos chegando A sete minutos Quase deste segundo tempo No placar 0x0 O Santos Defendendo a liderança Do campeonato brasileiro A liderança Que o Santos divide Com o Goiás E o Fluminense 22 pontos ganhos O Goiás Joga só amanhã E o Fluminense também O Fluminense enfrentando O Palmeiras Aqui no Maracanã Às seis da tarde O Santos está em primeiro lugar E tem o melhor saldo de gols Da competição Saldo de nove gols Doze equipes Se classificam Para a próxima fase Do campeonato Vão se juntar A essas doze equipes Olha o Petkovic Arriscando para longe Equipes Das duas outras divisões Do campeonato brasileiro Somando dezesseis times E esses dezesseis times Começam a disputa Naquele sistema De jogos eliminatórios Os jogadores do Flamengo Que participaram Do torneio olímpico De futebol Vão sair Assim como toda a seleção Vão sair na segunda-feira Pela manhã No horário australiano E os jogadores Não vêm para o Brasil Eles vão ficar em Buenos Aires Vão ficar na escala Onde o time do Flamengo Joga na terça-feira Contra o River Plate Pela Copa Mercosul Portanto o Moza E a Tirson Ficam em Buenos Aires O Alex Que também é jogador do Flamengo E esse não Ele vem para o Rio de Janeiro Vai fazer exames médicos Para só depois então Se integrar Ao time do Flamengo Ele que vai estrear No time do Flamengo Isso tudo que o Tino falou Depende, claro De confirmar as passagens Como o Mauro Talhaferro mostrou Se tiver lugar no voo Mas a programação do Flamengo É essa já para usar o Moza E o Atiço No jogo pela Copa Mercosul E já combinada com a CPF Além do Fábio Costa O Santos vai ter também A volta do zagueiro André Luiz Que vinha atuando Como titular Antes da viagem para a Austrália Santos que trabalha aqui Com o Valdo Todo mundo voltando Cabeça meio baixa Mas vão voltar E a vida segue Vem o Santos Robert invadiu a área Ficou no chão Acho que deu aquela tirada de pé Só para tentar enganar o Rizzo Não, acho que nem isso Ele teve intenção Ele parou a bola Ele faz o drible E aí no drible Ele já não consegue Se manter em pé E cai Adriano faz boa jogada Petkovic Pode sair o gol Pitarale Agora é a vez Do goleiro do Santos Brilhardo Naracanã Pegando um tiro Praticamente cara a cara Do Petkovic Grande defesa Do Pitarelli Esquenta o jogo Vem o Santos tentando A resposta O Gamarra bateu nela Foi falta do Edmundo Que defesa do Pitarelli Se o Júlio César Agora há pouco Fez bonito No gol do Flamengo O Pitarelli Olha O Petkovic Entrou batendo Não pegou bem na bola É verdade O Petkovic Quando bateu Ela saiu Tocando no chão Meio mastigada Mascada a bola E o Pitarelli No entanto Estava ali para fazer a defesa O goleiro de 25 anos Que chegou como terceiro E ao titular do Santos E nas finalizações Quase um empate 11 a 10 A diferença já foi De quatro finalizações O Flamengo já teve o dobro De chute Santos voltou com mais vontade Indo mais à frente O jogo ficou mais aberto E melhor Você viu que em menos de dez minutos Tivemos dois lances Três lances sensacionais Os dois times agora Saíram mais para o jogo Tem o lançamento do preto Isso só melhora o espetáculo Santos e Flamengo Fazendo um dos clássicos tradicionais Do futebol brasileiro Decidir um título nacional Em 1983 Com o Flamengo sendo campeão Aqui mesmo no Maracanã Esse foi o jogo Que registrou o maior público Da história do campeonato brasileiro Em todos os tempos 155.253 pessoas O Flamengo ganhou por 3 a 0 Tinha perdido 2 a 1 Em São Paulo O Flamengo foi Campeão brasileiro Naquela oportunidade Tricampeão brasileiro Cruzamento do Denilson O corte do preto Impressão minha Ou a torcida do Flamengo Está vaiando o Denilson É, começa uma vaia já Cada vez mais Ouvida aqui no Maracanã Pois é, o Denilson Tomando vaia Com 11 minutos Duas vezes agora Dominou a bola A torcida protestou O Flamengo tem uma falta Para cobrar Petkovic no lance Já autoriza o Godoy Partiu o Petkovic Cortou o rincão Isso não é novidade Na vida de jogadores Tarimbados E famosos Como o Denilson O Edilson Esses jogadores sabem Quando um time é montado Assim com uma expectativa Muito grande De ser um timão Qualquer coisinha Que sai mais ou menos Errada Está avançando a torcida Desce e agora o gol Adriano No cruzamento De Denilson Do Flamengo E daí a reação Do Denilson Indo para a torcida Mostrando a camisa Fez o cruzamento Fez o cruzamento E botou a bola Na cabeça do Adriano E continua O Denilson respondendo Para a galera E acabou respondendo Do jeito que o jogador Tem que responder Na jogada O cruzamento Subiu bem o Adriano Ganhou do preto E mandou no canto esquerdo Do Pitarelli Adriano Camisa 29 Ele marca o quinto gol dele É artilheiro do Flamengo No campeonato Flamengo 1 Santo 0 E agora a torcida Grita Denilson 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 Nada mais rolinho Que o torcedor Impressionante Mas a jogada Do Denilson Foi muito boa E a primeira Que ele conclui Ou seja Que ele leva a cabo Consegue concluir Com um bom cruzamento Olha o Flamengo Vem de novo O time do Flamengo Com o Denilson Agora chegou o preto E o Edmundo Preocupa O médico do Santos Está machucado O Edmundo Cartão amarelo Para o campo rocha Do Flamengo Olha a torcida Do Flamengo Cresce no Maracanã Se anima no Maracanã Vence por 1 a 0 O time do Santos Tenta a resposta Com o Robert Dividiu Com ele o Fernando O técnico Giba Acaba de chamar O atacante Caio E o Santos Vai chegando Lá pela esquerda Robert prepara O cruzamento Bateu mal Na bola Olimpíadas 2000 A Globo é mais Brasil Havaianas As legítimas Todo mundo usa Repusivitações Você já começa a ouvir o Maracanã O sol da torcida do Flamengo Vencendo o jogo Dá uma mudada no cenário Em Noronha Você estava dizendo O Santos voltou melhor no segundo tempo O Flamengo foi lá e faz 1 a 0 O clima muda Não foi bem melhor Voltou mais disposto Mais aberto Mais querendo a vitória E no primeiro tempo Jogou muito encolhido E no que tentou sair Tomou esse gol O jogo ficou muito melhor no segundo tempo A disposição do Santos Melhorou o jogo Já saiu o Edmundo Aqui ele está sentindo a coxa Essas vaias Da torcida do Flamengo Evidentemente São para o Edmundo Teve uma passada rápida E não foi das mais Brilhantes da carreira do Edmundo Aqui no Flamengo Machucado Ele deixa o campo 1 a 0 1 a 0 Para a equipe do Flamengo Contra o Santos Com 14 minutos e meio Entrou o Caio Na equipe Santista E o Bruno Carvalho Domina aqui pela esquerda É o time do Flamengo Partindo Aí o Denilson Toque de calcanhar É impressionante Como a situação Vira de um instante para outro Estava sendo vaiado O Denilson Cruzamento Um gol Uma bola de calcanhar A galera já está Gritando o nome dele Até o próximo erro Michel Bola para o Renato Ele domina Se apresenta o Caio Foi falta Do Gamarra Em cima do Caio Um daqueles Casos De um jogador Que vai para um clube E cai nas graças Do torcedor É o caso do Caio Com a torcida do Flamengo Só que hoje é adversário E o Edmundo já está aí Sendo tratado Com aplicação de gelo Na coxa direita Do artilheiro do Santos Aí vai o Caio Para cima do Gamarra Tentou o cruzamento Não pegou bem na bola O Fernando tira Porque ela de todas Maneiras ia Lá para dentro Da pequena área Movimento ao Michel Atrás dele Estava o Giba O tempo todo em pé Gesticulando Apontando Para onde o Santos Deve jogar Reclamando do juiz Nada deu certo O Flamengo Parte no contra-ataque Adriano Está aí o autor Do gol do Flamengo Virou o jogo Para o Edilson Estava sumido Lá pela ponta direita Agora botou na frente E vai ganhar do Léo Vem o Edilson Faz o cruzamento Na entrada da área Está só o Rincol Perseguido pelo Gamarra Outra vez o Caio Deu uma travada O Gamarra O Caio Abriu os braços Querendo falta E o Oscar Roberto de Godoy Marcou a falta E foi falta Então está tudo certo E vem o Santos Dodô Boa abertura Na esquerda Vai dar para o Léo Chegar Ele chegou Prepara o cruzamento Gamarra Para quem gosta De fazer aquelas contas Diz que o Gamarra Ficou um ano Sem fazer falta nenhuma Sem levar amarelo Já fez três no jogo de hoje Não está em plena forma Evidentemente Tem que apelar De vez em quando Presença do Preto ali Impedindo a arrancada Do Edilson O time do Santos Saindo um pouco mais Perde o jogo Por um a zero Houve a falta agora Do Robert Amanhã tem Goiás e Cruzeiro Fluminense e Palmeiras São os dois times Que estão dividindo A liderança do campeonato Com o Santos Se o Santos Perder o jogo hoje Como está perdendo Novamente A equipe de Goiás E aqui do Rio Poderão Passar a liderança Do campeonato Tirou a jogada Do Maurinho Cheio de saúde Boa presença Do Adriano Bom jogador Do Flamengo Esse Adriano Petkovic Vem para a arrancada Toca a bola Para o Rocha Ela chega de novo No Edilson Mais acionada Agora o Edilson Ele vem para cima Da marcação Trouxe a bola para dentro Ia fazendo fila O preto chegou E acabou com a festa Do Edilson Ficou mais franco o jogo O time do Santos Partindo O Flamengo Contra-atacando Caio tentou Um lance individual Para cima do Maurinho Veio o Leandro Junto dele Ficou no chão O Caio E o juiz Virou as costas Para ele Caio que já marcou 22 gols Em 88 jogos Com a camisa do Santos Mas ele não marca Desde o dia 21 de junho Portanto Há três meses A última vez Que ele marcou Foi justamente Contra o Flamengo No Maracanã Pela Copa do Brasil Ele fez dois gols Na goleada De 4 a 0 do Santos É gol Ele não tem marcado Mas o Capão Maranhão Acabou ganhando agora Ainda por causa Daquele lance Ele achou Que foi falta Do Leandro Em cima dele É ele reclamou Em função Da falta Que ele achou Que tivesse havido E o Olha lá Vamos ver Esse momento aqui Foi um tranco Lateral É um amigo Pode acompanhar Ver que realmente A intenção do Leandro Foi a bola Ficou reclamando E o Godoy Não pensou duas vezes A empolgada A torcida do Flamengo Não para de cantar No Maracanã O time vence Por 1 a 0 O Santos vai tentando Mostrar a força Vai pro jogo Boa bola do Robert Quando chegava O Dodô O desvio foi feito Sempre sério O Giba O Gamarra O Gamarra está com uma cara De um pouco mais cansado Do que o normal O Robert vem Para a cobrança Do escanteio Bola para a área Cabeçada Passa à esquerda No gol do Júlio César O toque de cabeça Do Preto Que foi lá para a área Do Flamengo E levou perigo Para o gol O rubro negro O Gamarra está fazendo A estreia No time do Flamengo Depois de passar Dois meses No clube Dos últimos 15 dias Quer dizer Ele ficou duas semanas Até essa semana Agora Fazendo apenas fisioterapia E se recuperando De uma lesão muscular O Gamarra disputou Apenas dois coletivos Antes desse jogo Contra o Santos Jogo que já vai chegando A 20 minutos Do segundo tempo Flamengo na frente 1 a 0 O gol de Adriano Flamengo vai quebrando Aí uma sequência De três jogos Sem ganhar do Santos Pelo Campeonato Brasileiro Ganhou o Ciano Já pelo Rio São Paulo E o Edilson Vem dominando Olha como pede O Edilson O Edilson Viu e tocou Passa o Bruno Carvalho O Edilson domina Vai pra cima Da marcação do Renato Agora o duelo É entre o Bruno Carvalho E o Michel Um pouco mais atrás O Leandro Pra fazer a jogada Pelo time do Flamengo Rocha agora Saiu bem da marcação Do Robert Mas não conseguiu o passe Ele objetivava o Bruno Bola muito esticada Pelo Michel O Gamarra recua E ela fica com o goleiro Júlio César Olimpíadas 2000 A Globo é mais Brasil Skol A cerveja Que desce redondo Vindo buscar bem a bola O Petkovic Continua perdendo o jogo O Denilson O jogador do Flamengo Estão até tentando Renato O Robert domina pela meia direita O Michel parte pela ponta direita Do ataque do Santos O Leandro já vem da marcação do Robert O Robert conseguiu um bom giro Pra cima do Leandro E o juiz Tá marcando uma falta Eu não sei se marcou a falta do Rocha Chegava no combate frontal ao Robert Ou do Leandro Que vinha por trás Right Marcou do Leandro Você vê pelo posicionamento dele em campo Nesse momento Vamos acompanhar Girou O Leandro dá um toquezinho Nesse toque desequilibrou O Robert E aí foi marcado em função Por isso ficou reclamando o Rocha Dizendo que ele Rocha não tinha feito nada Mas o Godoy Marcou a falta do Leandro O próprio Robert parece se candidatar A cobrança O Valdo também chega por ali Os jogadores do Santos Bola pra dentro da grande área Inclusive o Rincol tá ali O Michel chega Rolou a bola pro Robert O cruzamento do Valdo E o Gamarra tirou de cabeça Mandou pra fora Pela linha de fundo É escanteio Tem pressa o time do Santos Se arma na defesa O time do Flamengo Troca de ideias ali Entre o Maurinho e o Adriano Vem a cobrança do escanteio Do Robert A bola foi muito fechada A defesa do Flamengo já aliviou O Santos continua no ataque O tempo vai passando 1 a 0 pro Flamengo Caio fica lá dentro da área Só esperando a jogada Que acontece aqui pela direita Com o Valdo Começando tudo de novo O time Santista Sangalete Lançamento no peito Do Bruno Carvalho Aí o toque do Denilson Para o Petkovic De novo para o Denilson Vem o Adriano Abertura pro Edilson Que agora mudou de lado Foi pra cima do Preto O Preto não entrou na dele O Edilson está mesmo Como parece ele próprio Diz Deveu uma grande atuação Para a torcida do Flamengo Está Eu já ouvi jogar muito melhor Pelo Corinthians Muito melhor Pelo que parece Também um pouco Bola dominada pelo Rincón Bola dominada pelo Rincón Santista Santista Neste campeonato Tem sido sempre a opção do Giba Normalmente o Giba Coloca O Júlio César No lugar do lateral direito Bate pro gol O Caio e bate pra fora Câmera mais entra em campo O jogo está 1 a 0 pro Flamengo O gol foi marcado pelo Adriano No momento em que a torcida Do Flamengo pegava no pé Do Denilson Estava vaiando o Denilson Ele fez esse cruzamento aí E o Adriano Foi lá E tocou No canto esquerdo A câmera mais registrou A reação do Denilson Depois do gol Da equipe O Adriano veio pra cima Veio pra dar um abraço dele E ele foi Pra torcida Dizendo que está jogando Com vontade Se as coisas não dão certo Não é por falta de Aplicação Leandro O corte foi feito Pelo time do Santos O Léo Agora aqui A bola vem pela direita Onde está Saindo pro ataque O Michel Michel que vai sair daqui a pouco Pra entrada do Júlio César Olha aí a arrancada Do Denilson E tomando a bola do Val E normalmente tem feito isso O Giba Sérgio Noronha Colocado o Júlio César No jogador veloz Um atacante No lugar do Michel Ou do Wellington De quem está jogando Na lateral direita Ele repete a alteração hoje Vai jogar com três atacantes Então Vai partir com tudo Orada pra cima do Flamengo Vai correr risco Evidentemente Se o Flamengo Tocar bem a bola Pode ser até que envolva O time do Santos Mas de qualquer maneira Veja essa coragem Do treinador do Santos E bate com tudo Pra cima do Flamengo Júlio César Trombada do Rincón O Denilson cruza agora E a bola vai direto Pra linha de fundo Olimpíadas 2000 A Globo é mais Brasil Em Bratel Plano sempre 21 Inscreva-se E economize Saída de bola errada Do Renato Que fica mais aqui Na posição que era do Michel O Denilson dominou Tocou Boa bola pro Adriano Vai girar pra dentro da área Passou pelo Edilson Ele ainda corre Atrás pra tentar evitar a saída O Valdo vai com ele Vai o time do Flamengo Com o Rocha Não é o Rocha não É o Maurinho Que tá lá no campo de ataque Que esse aí é o Edilson Edilson vai pra cima do Valdo A bola espirrou Sobrou pro Adriano Ficou de graça Pro Adriano Dentro da área Gira o Edilson Vai bater pro gol O Denilson Tocou atrás Petkovic O Flamengo Não chutou E o Júlio do Penalty Penalidade máxima Tá marcando O árbitro Oscar Roberto de Godoy Os jogadores do Santos Reclamam Vincou calor grosso Levou cartão amarelo Ou vermelho 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 Tá expulso Tá vermelho Tá uma situação difícil né Você vê O Rincão é um jogador temperamental É um jogador difícil E tá em cima do árbitro Tá xingando Ofendendo Tem que fazer o relatório Agora a posição do Godoy Apesar de ser próxima Não era mais favorável Aquilo que eu chamei atenção No primeiro tempo Ele está saindo da jogada Está sem visão Daquilo que está ocorrendo A impressão que eu tive Foi de que Há um choque Não intencional Do Ricola Há um choque Não intencional Ó Você vê que o Petkovic Ele busca Pro braço esquerdo Puxa lá Vamos comparar aqui Ó O Petkovic segurando Ó Ele vai e gira O Petkovic o agarra E ele dá o pênalti A posição não era melhor Na minha opinião Errou o Godoy Olha lá o Julio lá Ele segura E o Rincão Se livra dele Ele se empurraram Se empurraram Entendeu Puxa do outro E a intenção inicial Foi a do Petkovic De puxar E em função disso O Rincão Tá de uma limpa Deixa eu sair O Rincão Foi pra cima E Tipo Você tá louco Falando pro juiz E o juiz resolveu expulsar E a cobrança Pro gol Petkovic Do Flamengo Petkovic Camisa 10 Faz o quinto gol dele Na Copa de La Belange O terceiro de pênalti E aumenta para o Flamengo Com 29 minutos Petkovic Flamengo 2 Santo 0 No lance que vai dar mais discussão ainda Não, não Amanhã vai ter papo com a messa Vai, vai Agora é mais uma vez Arbitragem errando De maneira a influir No resultado de um jogo Nessa altura Tiraram o jogador do Santos E marcaram o pênalti Quinto do segundo gol Evidentemente que o Santos Fica mal na parada Vai sair o Robert Vai entrar no meio de volante Anderson Luiz E até para o Flamengo E até para elucidar Você sabe por que ele deu esse pênalti? E vai para o Santos E vai aprovar com o Léo Consegue os dribles ali Faz Um cruzamento para o Caio A bola ficou com o goleiro Júlio César Daqui a pouco logo depois do futebol Você vai acompanhar um compacto Do treino Que definiu o grid de largada Do grande prêmio Dos Estados Unidos De Fórmula 1 No circuito de Indianápolis É a Fórmula 1 de volta Aos Estados Unidos No circuito das 500 milhas O circuito foi mudado Para a prova De Fórmula 1 Mas é uma das pistas Mais famosas do mundo Já já Depois do futebol Tem o compacto E amanhã Às 3 da tarde Alargado do grande prêmio De Fórmula 1 Por isso Domingão do Faustão Amanhã com as suas atrações Da pesada Começa mais cedo Começa às 15 Para as 2 da tarde Aí tem a Fórmula 1 Às 6 horas O futebol No Campeonato Brasileiro Com Juventude e Vasco Com Fulminense E Palmeiras O Fulminense Tentando manter a liderança Contra um animado Palmeiras Depois de ganhar pela Mercosul Tem o time do Flamengo Petrovic Quarte feito pelo Renato Fred Rincon Já havia sido expulso Uma vez No Campeonato Brasileiro Contra o Juventude E ele saiu de campo Muito bravo E não quis falar com ninguém Foram 4 expulsos Do Santos agora 4 expulsões Duas do Rincon Uma do Preto E uma do Robert Bruno Carvalho Toca a bola Para o Adriano Ele ficou no chão A dividida do Caio Com o Leandro E a falta marcada Contra o Santos Olimpíadas 2 mil A Globo é mais Brasil Banco Itaú O Itaú tem tudo Só falta você Vem o Maurinho O corte já foi feito Pelo time do Santos O Sangalete Limpou a jogada Ali na frente do Edilson 2 a 0 Para o Flamengo O Flamengo vai chegando Com esse resultado A 20 pontos ganhos No campeonato Com 20 pontos ganhos Ficar lá na sétima posição E o Flamengo Está disputando hoje A sua décima segunda partida O Santos chega Hoje ao jogo De número 14 E fica com 22 pontos Saindo ao lado De Goiás e Fluminense Mas tem toda a rodada De amanhã Hoje tem jogo Hoje ainda tem Guarani Coritiba Grêmio e Vitória América Internacional Estão jogando E o Flamengo Vem de novo Edilson Agora sim Ele conseguiu A fita em cima Do Sangalete Vai para o fundo Edilson Agora foi bloqueado Pelo Léo E o Sangalete Mesmo conseguiu Fazer o corte Definitivo 33 minutos É o segundo tempo Do jogo No Maracanã Santos hoje Está fazendo A sua partida De número 50 No Maracanã Essa história Do Santos No Maracanã É construída Com algumas Ótimas lembranças Para o torcedor Vamos ver Esse ataque agora Boa presença Do Maurinho O Santos Que foi bicampeão Mundial Mandando os seus jogos Contra o Benfica E contra o Milan Em 62 e 63 Aqui no Maracanã O time que sempre Teve muita Identificação Com o estádio Do Maracanã E hoje está Completando 50 jogos O presente Não está sendo Dos mais agradáveis 2 a 0 O Flamengo Nos últimos 10 jogos Do Santos aqui Foram só 3 derrotas 1 empate E 6 vitórias Hoje está vindo Aí a quarta derrota 33 minutos E 55 segundos O Flamengo Que vai para o jogo Aí o Anderson Fazendo o corte Ele entrou Nesse segundo tempo Depois da expulsão Do Rincón O Santos está com A menos gamarra Na travada A falta agora Em cima Do Denilson Está mais para o Flamengo O jogo agora Definitivamente Sérgio Noronho Você ainda Ainda vê A chance do Santos Dar uma complicada Se pintar um gol Muito difícil Muito difícil Porque um homem A menos Nesse jogo Muito corrido Alguns jogadores Cansados Uma reação É muito difícil Vem o Júlio César No lance Com o Anderson Aí a bola Recebida pelo Caio O Léo Passa lá pela esquerda A bola para o Léo Dodô está fora da área O Léo domina Ele fez a falta Em cima do Maurinho Olimpíadas 2000 A Globo é mais Brasil Guaraná Antártica Sabor pede Tudo pede Guaraná Antártica 35 minutos 2 a 0 Flamengo Daqui a pouco tem compacto Da Fórmula 1 O treino em Indianápolis Para o grid Da corrida de amanhã Às 3 da tarde E na sequência Capítulo inédito De O Cravo e a Rosa Bruno Carvalho E Denilson Jogada não deu certo Entre eles O time do Flamengo Está invicto Jogando aqui no Rio No Campeonato Brasileiro Esse é o sexto jogo Até agora foram Três vitórias E dois empates E hoje O Flamengo vai Por enquanto Mantendo essa Invencibilidade Nos jogos Pelo Campeonato Pela Copa João Avelange Em casa A abertura do Anderson Passe para o Júlio César Ele tenta fazer a jogada O Gamarra Vem em cima dele Júlio César fez o cruzamento Cortou o Fernando A bola volta É do próprio Time do Santos Outra vez O Júlio César recebe Vai para cima do Leandro Dodô Ficou um pouco sem opção O time do Santos Do Campeonato Paulista Desse ano Teve como marca Uma virada excepcional Sobre o Flamengo Estava ganhando Sobre o Palmeiras Estava perdendo por 2 a 0 Virou o jogo E ganhou A situação é bem diferente É claro Mas aquele torcedor Mais fanático Deixa aquela pontinha De esperança lá no fundo do coração E quando essa falta Acontece Falta do Fernando Em cima do Caio É uma falta pela meia Esquerda do ataque O Giba está quase dentro do campo Gritando com o time Enquanto o Júlio César Arruma aí a sua barreira O Santos jogando fora de casa Já atuou 7 vezes Nesse campeonato Então é boa Campanha 3 vitórias 2 empates E duas derrotas Uma delas Aqui no Rio Vem o Dodô Na câmara Se de falta Santos perdeu Do Atlético Mineiro No Mineirão E perdeu do Fluminense Aqui no Maracanã E hoje está Somando a terceira vitória Fora de Terceira derrota Fora de casa Contra a equipe do Flamengo Daqui a pouco O Kleber Roma Camisa 26 Atacante Atacante que tem Esse apelido Pela semelhança Com o atacante Romário Mas o nome dele é Paulo Roma vai entrar Daqui a pouco No time do Flamengo Tem um jeitinho mesmo Roma Mas diminuir um pouco É um apelido carinhoso Roma E o Giba está tomando Uma bronca ali Do representante Do delegado do jogo Porque ele está Andando demais Esse primeiro aqui É o árbitro reserva E aquele senhor de azul ali Está dando uma bronca Monstruosa no Giba É o de azul É o Luiz Desiderati Que é o delegado eterno Da Federação do Rio de Janeiro É que o Giba Está chegando na frente Da linha Da área técnica E a regra determina Que ele volte para o banco Não é nem ficar em pé ali Tanto o Carlinhos Que está lá Quanto o Giba Estão irregulares Agora o dele Perdão Kleber Agora Diga Bel O delegado Veio dar uma bronca No Edmundo agora O seu bofão de mundo Bruno Carvalho Foi travado pelo Valdo É escampeio Passamos de 38 minutos Vai entrar o Roma No time do Flamengo Adriano fez o primeiro gol Do Flamengo O segundo foi marcado Pelo Petkovic Batendo o pênalti E é o Adriano Exatamente que vai sair Para a entrada Do Roma Jogador número 26 Da equipe do Flamengo Vem o cruzamento Olha a cabeçada Gol Fernando do Flamengo Fernando do Flamengo Amplia o placar O Flamengo Em mais um lance De Denilson Foi para cima do remato Cruzou E o Fernando testou Para o fundo No gol de Pitarelli Fernando camisa 25 Flamengo 3 Santos 0 E a partir de agora O Rio de Janeiro Que não estava acompanhando As emoções De Flamengo E Santos Passa também a curtir Esses momentos Os finais do jogo Temos 39 minutos e meio O Flamengo acabou de fazer O seu terceiro gol Um de Adriano Outro de Petkovic Batendo o pênalti Agora Fernando Camisa 25 Flamengo 3 Santos 0 Agora também ao vivo Para a cidade do Rio Daqui a pouquinho A gente vai ver de novo Os gols do Flamengo O público carioca Que ainda não assistiu Vai curtir O público de todo o Brasil Vai acompanhar de novo Os gols do Flamengo Que no segundo tempo Deslanchou Foi jogo para Está sendo um jogo Para 3 a 0 Vamos ver o Santos Com o Léo Vem para o jogo Fez o drible Tocou no meio O corte já Feito pela zaga do Flamengo Está sendo um jogo Para a placar de 3 a 0 Sérgio Noronha O Flamengo merece a vitória Mas 3 a 0 É um pouco de exagero E o Flamengo conseguiu a vitória Exatamente no momento Em que o Santos Saiu para o jogo Que foi o segundo tempo O Roma já está em campo Entrou no lugar do Adriano E o Flamengo Vem para o ataque Com o Denilson Que acabou criando Duas jogadas de gol Dois cruzamentos do Denilson Dois gols Na equipe do Flamengo Estava levando vaia Da torcida no Maracanã Esse é o Roma Rocha Passou mal a bola Para o Edilson Quase 41 minutos Daqui a pouco O Denilson Vai ter aí Uma avaliação Da popularidade dele Junto a torcida do Flamengo Porque ele vai ser substituído Pelo Lê Camisa 7 Que vai entrar daqui a pouquinho Arrisca a reação Da torcida Vai sair consagrado Deu os dois cruzamentos Dos dois gols do Flamengo Aí estão os aplausos Para o Denilson E a gente aproveita Então agora Para mostrar A participação do Denilson No jogo Para mostrar Os gols da equipe do Flamengo No jogo O Flamengo vencendo Por 3 a 0 O primeiro foi esse cruzamento Do Denilson Uma cabeçada do Adriano E o Flamengo Fez 1 a 0 O segundo foi nesse pênalti Que o juiz marcou Do Rincon Em cima do Petkovic A cobrança do próprio Petkovic Flamengo 2 a 0 E o terceiro Um novo lance do Denilson Essa é uma boa jogada Para cima do Renato O cruzamento para a área E o gol do zagueiro Fernando Assim o Flamengo Construiu esse placar De 3 a 0 Sobre o Santos O Santos que está com O jogador a menos No lance do pênalti O Rincon reclamou Com o árbitro Oscar Roberto de Godoy E foi expulso 3 para o Flamengo 0 para o Santos Só para lembrar Quando o jogo Estava 0 a 0 O Denilson pegou na bola Duas vezes Recebeu duas vaias Da torcida Aí fez o cruzamento Que originou O primeiro gol do Flamengo Agora saiu Consagrado Bola dominada Pelo time do Santos Do Caio Para o Júlio César Tenta arrancar Ali para cima Da marcação A marcação dupla Do Lê E do Bruno Recebendo o Anderson E tocando para Nodô Flamengo vai chegando A 20 pontos ganhos No campeonato brasileiro Cruzamento para a área Júlio César subiu Caio matou no peito Rola para o Dodô Foi uma bola curta O Fernando Conseguiu interceptar Flamengo vai chegando A 20 pontos ganhos Em 12 jogos O Santos vai se mantendo Com 22 pontos Em 13 jogos Ainda é líder Do campeonato Mas amanhã Precisa torcer Contra o Goiás Que joga contra o Cruzeiro E contra o Fluminense Que enfrenta o Palmeiras São os dois Que estão ao lado do Santos Na liderança Com 22 pontos Vem o Edilson Bola na direita Para o Maurinho Ele vai para o cruzamento Prefere o toque O Flamengo faz A bola rolar No gramado do Maracanã Vence por 3 a 0 Vai conquistando Uma vitória Numericamente Robusta O time do Flamengo E agora a falta cometida Quando tentava A arrancada O Roma Vou repetir mais uma vez É Roma por causa Do Romário Diz que ele parece Com o Romário E ele deu a jogar Ele fez uma jogadinha Muito parecida Com a do Romário E se ele tiver a bola Do Romário O Flamengo está feito Porque olha lá O tribo ele tentou Exatamente o que o Romário faz E a falta Em cima Bem marcada pelo Godoy É o sexto jogo dele Pelo Flamengo Ainda não marcou o Roma Começa de falta Para o time do Flamengo O Leta na bola Partiu Bateu o Pitarelli Daqui a pouco O compacto da Fórmula 1 Daqui a pouco Os melhores momentos do treino Que deixou o Michael Schumacher Na pole position Do grande prêmio De Indianápolis O grande prêmio Dos Estados Unidos Amanhã O Barrichello larga Na quarta posição É mais um duelo Ferrari e McLaren Vamos até 47 Aqui no Maracanã Depois do jogo O compacto do treino E na sequência Capítulo imédito De O Cravo e a Rosa Bola dominada Pelo Anderson Vai o Léo Bota a bola na frente O Léo Tenta chegar a linha de fundo Adiantou demais Conseguiu Evitar ainda a saída O Júlio César domina Dentro da área Tocou atrás O Santos não consegue Concluir a jogada Dodô Limpou Vai o Dodô Foi na força Foi no tranco Foi na vontade Não conseguiu No entanto Sair da marcação Do Flamengo E o time do Rio Vem pro contra-ataque De Petkovic Para Edilson O preto chegou Tirando a bola Rasgando tudo O Edilson Dá uma conversada Com ele Não precisa pegar Tão pesado assim O Edilson O Edilson O Edilson Tem opiniões diferentes O Edilson O Edilson Acho que O jogador O Edilson Tem que falar Muito Tem que se comunicar Mais vale Até qualquer palavrão Petkovic Não Palavrão Não Pode falar tudo Agora palavrão Não é legal 45 e meio Tem muito palavrão Dentro do campo José Roberto Wright Tem Tem bastante palavrão Entre os jogadores Da mesma equipe Contra o adversário É que não pode O ar tem que tomar atitude Mas eu acho que eu sou forte Essa coisa de palavra Vem o Maurinho Para fazer o cruzamento E o Preto Joga para fora Joga para escanteio Cobrança de escanteio Para a equipe do Flamengo 46 minutos O Flamengo Com a vitória garantida 3 pontos a mais Na tabela 20 pontos O Santos fica com 22 Escanteio vai ser cobrado Pelo Petkovic Bola para dentro da área O Pitarelli vai E fica com ela Amanhã O esporte da Globo Às 3 da tarde Tem a Fórmula 1 O grande prêmio De Indianápolis Nos Estados Unidos 6 horas O futebol Da Copa João Avelange Juventude Vasco Fluminense e Palmeiras Claro Tem a madrugada olímpica Hoje Para você curtir A grande jornada olímpica Da Globo E tem um esporte Espetacular Amanhã Às 9 da manhã Amanhã No esporte espetacular Técnicos Jogadores Torcedores Vão falar Sobre a eliminação Da seleção brasileira Nas Olimpíadas Você vai conhecer também Quem é o super-homem Que vai deslanchar O Corinthians Tudo amanhã No esporte espetacular Vem o cruzamento E o corte feito Apita Oscar Roberto de Godoy Fim de jogo Flamengo 3 Santos 0 Agora na sequência Você fica com as emoções Da Fórmula 1 O compacto do treino Que definiu o grid Indianapolis E depois O Cravo e a Rosa Olimpíadas 2000 A Globo É mais Brasil Tchau 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 Tchau